Forquilha, amigo internauta, é uma cidadezinha que fica perto de Sobral, minha terra natal, no interior do Ceará. Em 1975, quando eu estava com 19 anos de idade, lá em Forquilha aconteceu um caso bem engraçado. O padre Genaro estava com 70 anos de idade, já velhinho, e ele fazia todo o aparato religioso era com ele, católico, né? Era com ele. E o padre Genaro detestava palavrões, palavras de baixo calão, ele detestava. E aí, no confessionário, quando ele ia confessar as pessoas da cidade, velhos, jovens e moças, o que ele dizia? Ele dizia para que as pessoas, pessoas durante a confissão, não falassem palavrões, palavras de baixo calão, e que eles deveriam substituir esses palavrões por metáforas, palavras mais leves que ele entendia o que era. E aí ele disse aos jovens, às meninas, aos rapazes e aos já idosos lá da cidade de Forquilha, que, por exemplo, em vez de dizer isso e aquilo, ou seja, de retratar fielmente o que aconteceu, não, deveria usar metáforas. Então, em vez de dizer isso e aquilo, diria o quê? Diria assim, por exemplo, hoje botei a boca no trombone, hoje dedilhei uma harpa, hoje toquei piano. Então, assim, o pessoal poderia falar desse jeito que ele entenderia o que era, tá? O pecado. Pois bem. E aí ele foi, durante muitos anos, assim, fazendo esse tipo de, ouvindo esse tipo de confissão, né? Com metáforas. Então, muito bem. Então, quando chegou aos 70 anos de idade, chegou aos 70 anos de idade, o padre Genaro, coitado, aí já estava sem força. Aí o que que ele fez? Requereu, requereu que viesse um padre para lá, substituí-lo. E chegou um padre novo. E o padre novo não sabia daquela técnica, né? De ouvir o pecado das pessoas com metáforas, né? Botei a boca no trombone, dedilhei uma harpa, toquei piano, né? Bati ali um violão. Então, é isso. Não sabia. Aí o padre lá estava, o novo, novato, estava confessando lá, ouvindo jovens e tal. Rapaz, quando ele saiu do confessionário, foi falar com o padre velho e disse, ó, padre Genaro, olha, eu quero dizer que o povo daqui, desta cidade de Forquilha, é um povo muito bom, é um povo muito amável. E o padre olhou assim para ele, o padre Genaro disse, que bom, amável coisa nenhuma, rapaz. Tudo é uma cambada de safados. Ele disse, é não, padre. É não, é. Tudo é cambada de safado, rapaz. Isso sim. É não, padre. É não. Ora, eles são tão ingênuos, padre, que eles pensam que mexer com música é pecado. Aí o padre foi desesperado. Oh, meu Deus do céu. Eu me esqueci de dizer a você, rapaz. Eu me esqueci. Onde é que esse pessoal está agora? Onde é? Ele disse, está lá na mesa, padre. Lá para receber a hóstia sagrada. Aí o padre, não, não pode não, pelo amor de Deus. Aí foi lá correndo. Aí olhou assim o pessoal que estava lá, jovens e tudo, moças, já aguardando a hóstia sagrada. Aí o padre disse, ó. Oh, vocês aí, ó. A turminha da banda aí, ó. Por favor, ó. Podem sair da mesa de comunhão. Podem sair da mesa de comunhão.